Vimos acompanhar aquela que é a maior feira do empreendedor, aquela feira que dará milhares de oportunidades aos jovens empreendedores. Vamos acompanhar. Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à cerimónia de abertura da primeira edição da feira da cidade do empreendedor que ocorre aqui na Bahia de Luanda. Estamos a realizar aqui na Bahia de Luanda a primeira edição da feira do empreendedor da província de Luanda 2019, sendo uma iniciativa do governo da província de Luanda que está alinhada com a orientação do chefe do executivo, sua excelência, senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, sobre a necessidade de cada vez mais mostrarmos não só a nossa capacidade interna de produção, mas também aquilo que é a veia criadora dos angolanos e que tem que resultar em negócios e outro tipo de formas de empreendedor. Temos todos a clara convicção de que estas tarefas ainda não são as que necessitamos para aumentar todo o nosso potencial produtivo, mas certamente que é começando, que se caminha e está aqui claro e demonstrado o que em Angola e em Luanda é feito em prol dos angolanos e pelos angolanos. Não podíamos estar melhor servidos nesta atividade e escolhemos o parceiro certo e temos a certeza absoluta que vai resultar deste evento várias outras ideias para potencializar os nossos empreendedores. Com estas palavras e em nome de todos os munícipes da nossa província de Luanda, declaro aberta a primeira edição da Feira Cidade do Empreendedor de Luanda e desejo a todos os participantes sucessos na vossa atividade. Muito obrigado. Assim, a cidade do empreendedor consolida a educação e a formação para a geração de negócios. Quem participa tem de um lado a informação de que precisa para instalar, melhorar a gestão e ampliar a sua empresa. Do outro, coloca à venda o que produz, pois o evento é também um excelente canal de comercialização. É neste contexto e com o objetivo de impulsionar as pequenas, médias e grandes empresas que o Governo da Província de Luanda, com a Eventos Arena, orgulhosamente organizam esta primeira edição da Feira da Cidade do Empreendedor 2019, de 25 a 28 de setembro, na Baía de Luanda. Contamos com a participação de cerca de 150 expositores nas mais diversas áreas, um número muito avultado daquilo que eram as nossas expectativas iniciais. Contamos também com a participação de várias empresas de startup que estão aqui a apresentar os seus negócios, juntamente com outros que estão, pela primeira vez, a fazer a apresentação daquilo que são as suas ideias e projetos. Agradecemos a todos os expositores, mais uma vez, porque sem eles não era possível montarmos e fazermos esta feira, a todos os patrocinadores, a todos os parceiros, à imprensa e a todos os órgãos que tornaram possível a realização desta primeira edição da Cidade do Empreendedor. O que é que achou da feira, da organização e principalmente da stand de Viana? A organização é boa, a feira é muito interessante, eu acho que para novos expositores e mesmo para expositores séniores é muito bom haver feiras assim, porque servem para expormos o nosso produto, interagir e muitas vezes mostrar às pessoas que certos serviços existem no nosso país. O vosso stand está muito bonito também e estou a gostar de ver-vos já trabalhar. É uma iniciativa muito positiva do nosso governo, acaba por dar oportunidade em algumas empresas de expor os seus produtos e acredito que é muito bom, eu estou aqui em representação da minha instituição e acaba por ser uma iniciativa muito louvável. Desde já dar os parabéns ao governo da província de Luanda e Arena Eventos, dizer que está uma feira que promove realmente o empreendedorismo e que valoriza o jovem empreendedor. É um prazer poder falar para o vosso canal de televisão. Na verdade vamos ter durante esses dias da feira momentos culturais onde todos os municípios vão se apresentar com aquilo que é o melhor em termos cultural que os municípios têm. Principalmente os estandes dos municípios estão bem representados e particularmente o estande do município de Viana. Quero dizer e deixar o apelo a todos para visitarem a feira e poderem sair daqui com algum potencial e algum conhecimento do que os nossos empreendedores têm de facto como produtos e serviços para a população de Luanda. Aqui mais uma vez para expor os nossos trabalhos e somos o grupo... Espalha! Nós fizemos um documentário, se tiver um tempinho vai poder assistir um bocadinho do que é Viana turisticamente. E agradecemos a passagem aqui pela nossa estande. Obrigado e claro que sim, quero assistir porque Viana é um dos grandes municípios do nosso país, da nossa cidade, digo, e acho que interessa-nos a todos saber o que é Viana na sua essência. Olha, eu tenho estado a andar um pouco pelos pavilhões que estão cá dentro. E devo dizer que há uma competição salutar entre vários municípios, porque o que eu percebi é que cada um deles trouxe o seu melhor e quer fazer melhor do que o outro. E percebi também ainda mais, quando falei com alguns responsáveis dos municípios, mesmo em relação à parte cultural, em que eles diziam, não, se primeiro é um determinado município, não, eles fazem, depois fazemos nós. Quer dizer, há uma simbiose e um interesse em mostrar aquilo que cada um tem como potências e naturalmente Viana também serve. Positivo, mas mesmo que as pessoas querem comprar, já entregam o cartão, recebem o cartão, mas para quando não foi uma positiva resposta grande? Por exemplo, ter uma importação, exportação, uma coisa, não foi esse tipo ainda. Quero convidar a TV Belas para, de 23 a 27, estar presente na FEMUR, que é a feira de negócios do município de Luanda. Esta feira vai se realizar no Mercado Abastador do Benfica, na via, na autostrada Avenida Fidel do Castro, e queremos que os empreendedores de Viana também se façam presente com os seus produtos e os seus serviços. Bem-aja Viana. Nós somos um site, uma plataforma de venda online, nós estamos aqui para publicitar também os nossos serviços, estamos aqui para dar a conhecer no pessoal, que nós existimos e estamos aqui para ajudar as pessoas que tenham a oportunidade de querer vender os seus produtos e não têm onde ir, é só entrar para o nosso site, que é o espalha, www.espalha.co.au e entrar para o mesmo e se cadastrar. Quando se cadastrar, vai aparecer aí uma grelha que vai lhe perguntar que tipo de venda é que quer fazer. Vai lhe aparecer a categoria, se for a categoria de carro, como fomos aqui, indica, vai entrar na categoria carro. Se for na categoria telefone, também vai indicar. Assim sucessivamente, aquilo que é interesse da pessoa. Agora, se quiser também comprar, é só entrar também para o nosso aplicativo, entrar pelo app Store, pesquisar o espalha e entrar para lá, baixar a aplicação e aplicar os mesmos procedimentos. Para a Feira do Empreendedor, nós trouxemos o Bumba, que é um aplicativo que permite solicitar qualquer tipo de serviço sem sair de casa. Das mais variadas áreas, estamos a falar de áreas de assistência técnica, mod e beleza, eventos, etc. E dá a facilidade aos prestadores de serviço, ou seja, às empresas também, colocarem à disposição os seus serviços dentro da plataforma, porque são dois aplicativos, tem um de profissional e tem um de usuário normal, que nesse caso é o Quilhante. Nós trouxemos para esta feira sistemas de caráter industriais e domésticos, a fim de melhorar a qualidade da água consumida cá na nossa província de Luanda e no nosso país. O que acha da organização desta Feira do Empreendedor, sendo que é uma oportunidade principalmente para os jovens que que queiram empreender e que já têm os seus empreendimentos? Bem, desde já parabenizar o governo da província de Luanda e o Grupo Arenas pela iniciativa, porque sendo que esta é a primeira edição desta feira, se a gente apostar nisso, estarmos aqui e confiar neles, acreditamos que conseguimos assim vencer as dificuldades socioeconômicas do nosso país e conseguimos levar avante o empreendedorismo em Angola, porque por acaso é uma situação ainda que está em via de desenvolvimento no nosso país, precisamos de mais feiras de caráter. A organização está de parabéns e por acaso o número de visitantes é que ainda é reduzido, mas apelamos ao pessoal que está em casa, que está lá nas redes sociais, que possam vir dar o seu contributo aqui fazendo a sua visita, de forma que nos motivem a participar nas outras exposições. Música Música Música